Você tem dúvidas de como usar cintos em seus looks? Quer saber quais são as principais tendências desse acessório que é tão versátil e prático, que ajuda tanto nos nossos looks? Então vem comigo, porque para este último vídeo do Júlio da Sul eu preparei esse tema que eu tenho certeza que você vai amar. Gente, o cinto é uma peça, é um item, assim, essencial no guarda-roupa da mulher bem vestida. Porém, eu sei que vocês, a maioria das mulheres, têm muita dificuldade em compor os looks usando cintos. Então, para este vídeo eu separei as principais tendências em cintos, dicas de como ajudar a alongar a silhueta com cinto e, claro, vou compartilhar com vocês os meus truques de style principais que me ajudam a ir me vestir muito bem. Para quem não sabe, gente, se você é nova aqui no YouTube, eu sou personal style, sou consultora de moda e eu comecei a minha vida trabalhando como modelo e foi aí que fui me fascinando por esse universo, entendendo como a imagem consegue enaltecer a mulher, deixar a mulher segura e facilitar a vida, se você está com uma imagem correta, em todos os âmbitos, sabe? Desde o profissional, o amoroso, a sua autoconfiança com todos os assuntos da sua vida. Então, foi isso que me fascinou em estudar sobre a consultoria de estilo. E cintos dentro da consultoria de estilo é sempre muito curioso, porque é uma dificuldade de mulheres, seja se são mulheres lean size ou pull size, e também ele é um grande aliado para modificar totalmente o seu look. Então, papel e caneta na mão, porque para esse último dia do Julho da Swing, gratidão a vocês por esse sucesso tremendo que foi esse mês de julho, eu quero compartilhar com vocês essas dicas. Aqui, nós temos algumas opções, que são da Biro Shop, inclusive, que é essa marca que eu adoro, uma marca nacional, e que faz peças lindíssimas de acordo com as tendências internacionais. A primeira tendência, que é assim, está com tudo e voltou, e me lembra muito, muito a década dos anos 70, sabe? Dancing days, enfim. Quem aí é dessa época vai se lembrar do brilho, shine, muito brilho, metalizado. E aqui, olha, eu tenho três opções para vocês de cintos metalizados. E aí vão me perguntar, Su, como eu faço para usar esse cinto metalizado no meu look? Primeiro, se você gosta de ousar, se você é uma mulher mais fashionista, com certeza, um cinto metalizado, você consegue usar, olha só, em cima de uma roupa dourado com laranja, que fica lindíssimo, prata com roxo, com lilás, que também fica maravilhoso, e o pink, que é uma tendência fortíssima para 2022, desde aquele desfile maravilhoso que a Valentina fez, agora nós teremos toda essa invasão do mundo Barbie, né? Está sendo gravado, então essa ideia de pink, rosa, Barbie, são cores que, sim, estão com tudo. E mais, o rosa agora ele vem no formato de força, nada mais de delicadeza, e sim de uma mulher forte, grande, segura de si. Então, o rosa metalizado, com certeza, vai ajudar a deixar o seu look com muita mais importância dentro das tendências. E o legal desse tipo de cinto aqui, é que ele é molinho, número um, ele é mega confortável, e número dois, ele tem esse acessório para segurar o fio, não é ferragem, ele é um acessório, olha só, do mesmo material do restante do cinto, e ele não tem buraco. Então, esse tipo de cinto, veste bem. A slim size, a plus size, é uma opção de cinto que você consegue colocar na sua cintura mais alta, aqui embaixo, próximo ao cos, na cintura mais baixa. Então, independente da sua circunferência, esse cinto que não tem buraquinho, vai te ajudar na composição dos seus looks. Aliás, vou compartilhar com vocês uma dica minha. Eu, como tenho cintura alta, que é mais fina mesmo essa minha cintura, na verdade, eu sou toda fina, não tenho muita cintura, eu sou o corpo retangular, mas aqui meu é fino. Então, cintos que têm o buraco, olha só, como é o caso deste aqui, acaba ficando largo pra mim, nessa cintura mais alta, tá vendo? Ó, aqui já não tem o buraco dele. Então, eu preciso ou fazer um novo furo, ou eu acabo usando esse cinto só aqui embaixo. Então, segure essa dica aqui do cinto molhinho e metalizado. Ó, se você já tá gostando desse vídeo, dê o seu like, que isso é muito importante aqui no YouTube. E se você é nova aqui no canal, se inscreva, gente! Eu preciso que vocês se inscrevam logo pro canal crescer e eu conseguir compartilhar essas minhas dicas de moda com o maior número de mulheres. Ó, vamos para a segunda dica, então, que aqui eu trouxe uma tendência que também tá bombando. E olha, o animal print, eu acho que, eu ouso dizer, aliás, que é uma tendência temporal. Porque em diversas coleções que a gente observa essa interferência da estampa de bicho. E agora, com a novela do Pantanal, então, gente, está super em alta. Se você tem algum cinto de oncinha aí guardado, pode pôr pra jogo. E se você tá pensando em investir numa peça diferenciada, que vai dar um up aí no seu visual, esse aqui é muito bem-vindo. Esse cinto, ele tem um formato mais tradicional. Tá vendo que ele tem uma espessura tradicional, ou seja, dois centímetros. E ele tem aqui, olha, a fivela, também nesse formato mais retangular, mais gordinha. Então, é um formato mais tradicional mesmo. E que tem aqui, olha, o gancho, de fato, pra enfiar no cinto. Eu gosto muito desse tipo de peça pra colocar com calça jeans. O cinto Animal Print, ele é muito bem-vindo no look all denim, por exemplo. A calça jeans com a blusa jeans. Aí você pode passar no passante, de fato, esse seu cinto aqui de oncinha. Ou até o look monocromático. Seja ele calça off-white, com blusa off-white, e um cinto também de oncinha. Ou preto. O preto também nunca tem erro com oncinha. O look todo black. Você jogou um cinto de oncinha, ele vai deixar o seu visual diferenciado. Mas, também, não perde nada quem coloca o cinto de oncinha em cima de uma peça colorida. Como é o caso aqui da minha blusa laranja. Mas aqui, blusa laranja, com calça roxa e cinto de oncinha, aí já fica over. Então, requer cuidado? Sim. Estampa de bicho em cinto, requer cuidado, mas dá pra usar sem medo. Bom, agora eu vou falar pra vocês de um cinto que eu amo, que é essa peça trançada. Tá vendo? Ele é mais largo e ele é todo trançadinho. Por que eu amo esse tipo de cinto? Porque ele tem aqui, sim, olha, para colocar no furo do cinto. Porém, como ele é trançado, você consegue ajustar em diversas posições. Seja lá se você está na cintura mais fina, na cintura mais larga, se você tem um shape maior ou um shape menor, esse cinto vai te servir. Aliás, eu já entro num outro assunto que é muito legal. Quem não sabe, vale a pena ficar atento. Cinto também tem numeração, gente. Os cintos da Biro Shop, por exemplo, aqui atrás, esse aqui está escrito M. Então, lá tem de PP ao GG. Então, é muito interessante porque se a mulher é uma mulher plus size, ela tem uma circunferência maior. Então, requer comprar um cinto G, um cinto GG. Isso é legal você ficar atento. Outro ponto que é a tendência desse cinto, essa Maxi Fivela. A Fivela grandona, quadrada, isso traz muita propriedade. Deixa o seu look, sim, olha, diferenciado. Dá para você usar num look color block, por exemplo, estou aqui com uma blusa laranja. Colocar esse cinto lindíssimo verde militar. Olha que verde lindo. E também, num look monocromático, que vem a ser um monocromático. Se você está com vestido verde, colocar um cinto verde como esse. Aí vem uma dica muito importante. Se você é uma mulher plus size, ou uma mulher de estatura mais baixa, e quer usar o cinto para dar um truque a mais no seu visual, ou enaltecer a sua cintura, você pode usar cinto? Sim, você pode. Porém, a minha dica é que você coloque o cinto da mesma tonalidade do seu vestido, do seu macacão, do seu look. Porque assim, ele não vai fazer aquela ilusão de ódio, que é de cortar a sua silhueta. E sim, fazer uma imagem longilínea para o teu visual, mesmo colocando um cinto. Então, se você quer passar esse visual mais longilíneo, opte pelo cinto da mesma tonalidade do seu look. Bom, e aí nós vamos, olha só, para esse cinto fininho, que também é um grande coringa, que toda mulher tem que ter no seu guarda-roupa. Um cinto fino, delicado, que tem, olha só, uma ferragem, um metal dourado, mais sofisticado, quadradinho, esse aqui é perfeito. Existem no mercado até cintos mais finos que esse, que eu também gosto muito. Só tome cuidado na hora que você for usar um cinto fino, como esse, ou até mais fino, na hora de colocar no seu passante, para ele não ficar muito solto ali no passante. Gente, uma dica legal para esse cinto, ó, só para vocês visualizarem. Vamos supor que eu estivesse com um vestido aqui. Na hora que você vê e fecha esse cinto e sobra aqui essa pala, você pode pegar, dobrar por baixo e colocar aqui. Olha que bonitinho. Fica super charmoso e deixa o visual muito interessante. Pode ser usado na cintura ou mesmo no passante. Só que essa dica funciona só para cintos finos ou intermediários. Cinto grosso não funciona. Agora, essa ideia de fivelas diferenciadas, olha só, com formatos inovadores, também está muito em alta. Olha como essa está linda, está vendo? Com dois bicos aqui. E esse é um cinto super sofisticado. Esse cinto eu achei interessante porque aqui ele não tenta vendo o pontinho que trava esse cinto. Então, dá para você usar na cintura alta, na cintura baixa. E aqui, olha, tem uma dica legal. Está vendo que aqui tem a argolinha que segura a pala do cinto, certo? Quando você fecha. Mas ela é travada aqui. Então, muitas pessoas se queixam que quando coloca o cinto aqui na cintura, fica sobrando aqui uma pala aberta. Para evitar ficar aquela pala solta na lateral do cinto, a minha dica é você pegar, olha, essa liguinha, está vendo? De cabelo de criança. Aí você vai passar pelo seu cinto e deixar aqui. Na hora que você fechou o cinto, vamos supor que você fechou o cinto, a cintura, olha lá, aí ficou solto isso aqui. Aí você vem, prende aqui na liga, gente. Esse tipo de dica salva a vida, viu? Então guarda para a sua vida isso e compartilhe com as amigas. Aliás, eu compartilho o meu vídeo. Bom, meus amores, aí eu trouxe para vocês algumas opções que estão muito em alta, que são cintos nude. Nude, off-white, aliás, esse visual neutro, sabe? Com cores neutras. A Kim Kardashian adora usar look neutro, beige. Isso enaltece a beleza dela. Tem que tomar cuidado para ver qual é a sua colorimetria, quais são as cores que te favorecem. Mas se sua ideia for usar mesmo um look todo nude e quiser usar um cinto como este, olha, é muito bem-vindo. E esse tem uma ferragem diferenciada, também é molinho e também não tem pontinho ali para você ter uma cintura já pré-definida, um tamanho de cintura já pré-definida. É um cinto que vai ficar maravilhoso. A última dica que eu tenho para vocês e que eu amo é cinto pochete. Olha que demais. Isso você também encontra na birô. Essa aqui é uma bolsa lindíssima, tá vendo? Mas que ela vem com este cinto acoplado à bolsa. Então você passa aqui por trás, olha, e você fecha o seu cinto aqui. E depois, claro, que o cinto é removível e dá para você usar só o cinto ou só a pochete. Olha que bacana. Isso aqui está super em alta, gente. E sim, a pochete voltou com tudo. Doa quem doer, mas a pochete voltou com tudo. Tanto é que não só temos essas opções de bolsa com cinto, cinto tradicional, como temos, olha só, little bags, pequenas bolsinhas com uma correntaria aqui atrás, um cinto de correntinha, que também você pode fazer o mesmo efeito, ó. Vem aqui e prendeu aqui na sua cintura. Olha que gracinha, gente. Olha que charme. Olha como esse acessório consegue sim transformar o seu visual. Então, eu espero que você tenha se identificado com alguma dessas dicas que eu trouxe de várias ideias de cintos, tendências em cintos e eu espero ter ajudado você a ir não só hoje com essas dicas, mas com todo esse conteúdo que eu e minha equipe trouxemos para vocês com muito carinho, gente. foram 31 dias de muita alegria, de compartilhamento de ideias, respondendo vocês no Júlio da Su, enfim. E para mim é sempre uma alegria estar aqui compartilhando minhas dicas com vocês. Eu amo quando vocês entram lá no Instagram, postam stories, me marcam falando Su, olha o look que eu montei com as suas dicas ou mesmo no TikTok, que agora tem um monte de gente me marcando lá no TikTok, fazendo dancinha com as minhas roupas. Bom, aliás, já aproveito para convidar você para me seguir nas minhas outras mídias sociais. Tem o meu Instagram que é arroba suailinha rigo e o meu TikTok que não tem dancinha, mas tem um monte de dica bacana para ajudar você a se vestir de autoestima. Um beijo no seu coração, meus amores. E agora em agosto voltamos toda segunda, quarta e sexta às oito horas da noite. Te espero.